Fala amigo investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gregson Dias do canal Projeto Top Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito da Zirica Essa cripta aqui, eu acredito que ela pode sim chegar em um dólar ou mais A longo ou médio prazo Nesse vídeo eu vou te falar porque eu acredito que essa moeda possa ter esse crescimento Mas antes de falar, de costume sempre eu falo aqui Que esse canal pessoal não é dica de investimento Porque eu não posso indicar investimento Apenas eu passo informações a respeito de criptomoeda Pra você que não conhecia essa moeda Através desse canal você vai conhecer essa moeda e outros tipos de moedas também Eu acredito, estou acreditando nessa moeda, vi uma moeda promissora Já estou me antecipando, já estou comprando ela aqui Mas eu não estou te falando pra fazer o mesmo, apenas estou passando a informação Então, esse torque pessoal é a Zirica Ela está no rank 108 Ela já está listada aqui na Binance Pode ver aqui a listagem dela na Binance Ela está custando 0.04 centavos Na fração de 0.04 Você vai te mostrar aqui pessoal, no gráfico dela Lá para no mês de 2021 No mês, no dia 10 do 30 de 2021 Ela chegou, vocês podem ver aqui Ela chegou a 11 centavos de dólar Ela está em dólar, chegou a 1 centavo de dólar Como todo o mercado caiu Ela corrigiu bastante Ao ponto de estar esse valor aqui De 0.04 centavos de dólar Porque eu acredito que essa moeda pode chegar a 1 dólar ou mais Simples demais Por causa de volume de moeda Se você vir aqui no CoinMarketCap Lembrando que na descrição do vídeo Eu sempre deixo o link da Binance Uma das maiores corretoras do mundo de criptomoedas Ali você pode comprar criptomoedas Através do Pix e sacar pelo Pix Com o meu link de afiliado da Binance Você já ganha 20% de desconto ali Nas taxas Gente, qual o motivo? Pode ver que o supply dela não é muito alto O máximo de supply 21 bilhões de moedas Total de supply 15 bilhões Não é muito alto Então, olha o valor que ela está hoje Aqui, ela tem um volume aqui de negociação Acho que é 32 milhões a 24 horas Se eu tiver errado, alguém me corrija aí Tem bastante pessoas ali investindo Olha as corretoras também Um motivo, né? Eu sempre faço aqui passo a passo Para vocês verem uma forma certa De vocês analisarem uma moeda Olha, vocês veem que na corretora Ela está na Binance Uma das maiores corretoras Está na Kucoin Também uma das maiores corretoras Está na Gatio Uma das maiores corretoras Vocês podem ver aqui Que o volume de negociação delas Estão tudo verde aqui Alto Porque isso quer dizer Que nessas corretoras Tem bastante pessoas Movimentando ela Está na BitWub E outras corretoras, né? Sabemos que Binance Gatio, Kucoin Uma das maiores O BitGrobal também Uma das maiores corretoras Pode ver que está listado Em algumas corretoras aqui Está na Proibit Tem algumas corretoras aqui Que eu não conheço, né? Está listado em algumas corretoras Está na NovaDax também E com certeza Eles vão listar em outras corretoras também Com certeza, né? Mas o principal Que está na Binance Na Kucoin Na Gatio Na BitWub Que é entre os maiores corretoras Que existe no mercado Outra coisa interessante também, pessoal Que eu sempre gosto de analisar É o supply de moeda Se a moeda for bilhões Essa moeda pode chegar aí Um dólar ou mais, né? Se for 4 bilhões Passar disso É o negócio mais complicado, né? Então Vamos comparar A Gírica Com a da Cadano Através do supply da moeda Claro que Para ela chegar a um dólar Ela tem que pegar um volume De negociação da da Cadano Mas pelo supply Você consegue se basear aqui Ó O máximo do supply dela É de 21 bilhões Olha o valor que ela está 0.04 Vamos botar Na moeda da da Cadano Uma moeda como exemplo Ó A Cardano A Cardano está custando 1 dólar 1 dólar E 0.07 centavos 0.07 centavos de dólar Né? Ora o supply de quantidade De moeda que a da Cadano tem O máximo supply 45 bilhões Ou sendo A Gírica tem muito menos ainda Então Se a Gírica Claro que o volume De negociação da Da Cadano É bem maior Que a Gírica Se a Gírica Pegar aí Um bom volume De negociação Ela pode chegar a um dólar Ou mais ainda Né? Então É isso Você pode se basear Que essa moeda Pode chegar a um dólar Ou mais ainda Pessoal Então Essa análise aqui É perfeita Então vamos botar Para a Gírica De novo Porque o vídeo É sobre a Gírica Peguei a da Cadano Apenas como um exemplo Né? Outra coisa interessante Também que você tem Que pesquisar É a comunidade Vamos aqui Na Twitter A Gírica Está na Twitter O Twitter deles Está verificado Estou traduzindo Português aqui Ó Está verificado Está vendo Esse sinal aqui Está verificado Tem bastante pessoas Acompanhando O Twitter da Gírica Né? Vamos ler aqui um pouquinho O coração Do universo Descentralizado O pulso da economia É criadora Definindo o futuro Com as soluções Sem fronteiras E metaverso Né? Não são Em doses Ou sendo A Gírica Ela é uma cripto Que vem para o mercado De metaverso Né? Além de vir para o metaverso Era uma Uma cripto Que ela cria É Ela cria Aplicativos Né? Então Esse mercado Sabemos que é um mercado Muito bilionário Então Ela tem um pedaço Do metaverso Aqui é um Twitter Que eles twittaram aqui Falando a respeito Do Do metaverso Né? Então Até aqui Está top demais Né? Bastante Pessoas aqui No Twitter Aqui Da Da Gírica Né? Outra coisa interessante A gente tem que ver Também A respeito De uma cripto Quando você vai analisar É a quantidade Deixa eu ver aqui No 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 Red No Red Eu não entrei ainda A Gírica É criar É criar aplicativos Né? Criar aplicativos O ecossistema De criar aplicativos Eu estava vindo Para o mercado De metaverso Deixa eu ver aqui Se tem informação Aqui Ó Membros Né? Aqui é o Reddit Né? Membros Tem 40.7k De membros Né? Top demais Aqui está a comunidade Fazendo provavelmente Uma live Da Gírica Se eu voltar aqui Para o Market Cap Né? Vamos lá No No Telegram Vamos ver como está De Telegram Ó Telegram Da Gírica Tem mais de 23 mil Pessoas Isso mesmo Se tiver errado Alguém me corrija aí 1839 online Então tem um Pessoal bacana aí Tem bastante pessoas aí Né? Então sabemos que Tem pessoas aí Segurando a moeda E o mais importante Você vai ver A quantidade de hold Né? Aqui no BBSCAN Onde você vai ver A carteira dos holds Maiores Baleia de Gírica Você pode ver Que a Gírica Tem 27 mil holds Né? Tem bastante gente Aqui está as carteiras Das pessoas que tem A Gírica Não vou vir muito desse lado Para não É... Pegar muito O vídeo Porque isso vai ficar muito longo Aqui tem a outra rede Que eu não sei qual é E o mais importante O site Da Gírica Né? Vamos fazer uma leitura aqui Projeto Construir É o Usa Do DAPS Dos DAPS É... Poderosos A Gírica É o seu portal Para o mundo Da Broxame Permitindo que você Crie DAPS Como eu já falei Ela cria DAPS Amigáveis Com facilidade Né? É... Comece agora A explorar DAPS Deixa eu ler aqui para baixo Aqui No caso aqui DAPS É... Número de contratos Inteligentes Implantados Mais de 108 milhões Ali de contrato Número total Da taxa de contrato Né? Não vou ler aqui Para não ficar muito grande Aqui está Estatística do ecossistema Comece a apostar Em três etapas É... Escolha uma carteira Né? Uma carteira Permitir que você Coneque segurança Zirica E gerencia os ativos Parte 2 A ZIL É um token ativo Para a Broxame Zirica Né? No caso tem a ZIL Que é o token E a ZIL Que é a empresa É... Estaca ZIL Staking Em uma maneira Ecológica De ganhar Recompensas Alimentar A rede Ou sendo Tem stake Staking é um sistema Tipo poupança Você coloca suas moedas ali E você vai começar A ganhar rendimento Através É... Disso Top demais Né? Aqui está o site da Zirica É... Finanças descentralizadas DEFs É... NFTS Economia Criadora Aplicativos Decentralizados Governança Né? Quem está construindo Na Zirica Aqui está todo O sistema dela Gente Gente É... Prepara o seu negócio Para o futuro Ó... Muita informação Não vou estar lendo muito Porque Senão o vídeo Acaba ficando grande Né? Eu acredito muito Nesse token Na Zirica Vou apostar Nesse token Aqui Não indico você comprar Porque eu não posso fazer isso Não é dica de investimento Mas Eu vou estar comprando Né? Separei aqui um valor Comprei aqui Posso mostrar para vocês Não tem problema Comprei 100 dólares De Zirica Deu... Deu quantidade de moeda E tem mais uns dólares Aqui separado Estou esperando Era corrigir Né? Quando era corrigir Eu vou entrar comprando Né? Estou esperando corrigir Para poder comprar mais Quantidade de moeda No total vai dar uns 229 dólares Por aí Que eu vou comprar Essa moeda Gente Lembrando Link da descrição Onde você pode comprar A Zirica Né? Mostrei para você Que essa moeda Pode sim chegar a um dólar Mas não é que vai acontecer Isso é tudo Uma análise Né? Então Eu coloquei O meu investimento em risco Mas eu indico você fazer isso Gente Na descrição do vídeo Abaixa o vídeo aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal E deixa um like Vai estar ajudando demais O crescimento do canal E coloque aí na descrição Qual tipo de moeda Você quer que eu fale Aqui no canal Pessoal Peço muita ajuda de vocês Para me dar aí Moedas que eu posso estar falando Né? Fica com Deus Vou apertar o meu pray aqui Cadê o meu pray? O meu pray aqui Tchau pessoal Fica com Deus Apertei o pray Fui